A melhor maneira de você descachar gengibre é com uma colher Você pega e vai raspando Para que toda a pele saia completamente Olha que lindo Hum, gente, gengibre é tudo de bom, né? Agora que ele está bem limpinho, o que a gente vai fazer? Você vai precisar fatiar ele bem fininho O ideal é você usar uma mandolina Essa daqui é muito boa Porque aí você corta as fatias fininhas Aqui eu tenho 400 gramas de gengibre limpo e fatiado O que eu fiz aqui? Eu lavei em água corrente delicadamente para não quebrar as fatias finas Vocês podem ver que as fatias são bem fininhas Eu lavei em água corrente delicadamente Até que a água saia completamente cristalina Porque senão ele fica no final Quando você fizer a conserva, a conserva vai ficar turva Porque ele tem uma meia que colinha Uma goma, não sei, meio esbranquiçada Então, esse é o procedimento que eu uso Existem outras receitas que recomendo que você coloque de molho com sal Você esfregue sal Eu acho que se você fizer isso, ele vai desidratar Porque o sal desidrata Então, eu prefiro usar esse sistema de lavar, 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 lavar Igual como você faz arroz de sushi Então, eu vou ensinar para vocês Então, agora que ele já está todo lavadinho O que é que eu vou fazer? Tenho dois procedimentos Eu primeiro vou ferver Dar uma ferventada no gengibre E, enquanto isso, vamos preparar também o caldo Que vai ajudar a temperar Bom, agora o que a gente vai fazer? Eu vou pegar uma panela Vou colocar o gengibre fatiadinho E vou cobrir com água fervendo Para que ele dê uma fervura Enquanto ele ferve Eu vou até mudar essa panelinha mais para cá Enquanto ele vai ferver aqui Aqui nessa outra panelinha Eu vou fazer o molho Que vai fazer com que ele fique em conserva Então, eu tenho aqui Uma xícara de vinagre branco Eu não recomendo usar vinagre de cor Para que não interfira na cor da conserva Na receita tradicional É usado o vinagre de arroz Só que aqui na minha cidade Essa vez eu não achei Então, para não deixar de fazer Eu usei o vinagre de vinho branco mesmo Mas se você tiver oportunidade Eu recomendo que dá um toquezinho mais tradicional Aqui eu vou dissolver Três colheres de chá de sal marinho Eu sempre comento Sempre que possível Utilize ingredientes orgânicos É bom para a sua saúde e para o planeta Mas você fique à vontade de usar o sal de sua preferência Só preste atenção que o sal fino Ele por ter uma granulatura menor Você vai ter que fazer um teste Vai provar para ver se ele não vai ficar muito salgado Do sal marinho eu tenho três colheres de chá E aqui eu tenho meia xícara de açúcar orgânico Você também fica à vontade de usar o açúcar de sua preferência Eu só não recomendo usar o açúcar mascavo Para ele não mudar a cor da conserva E você vai esperar Quase que uma operação conjunta Enquanto que o gengibre dá uma fervurinha Para deixar de estar durinho Para ficar mais maleável E enquanto aqui O nosso molho vai dissolver o açúcar e o sal E ficar no ponto Essa conserva Ela é um pouquinho trabalhosa Porque você precisa Ralar o gengibre Depois dar uma lavada Dar uma ferventada e tudo Por isso é que normalmente quando eu faço Eu faço uma quantidade grande Se você armazenar Essa conserva num pote Higienizado De vidro Com tampa E colocar na geladeira Ela dura aproximadamente seis meses Mas do jeito que ela é deliciosa e viciante Duvido que vai durar tanto tempo Depois que começar a levantar a fervura Você espera em cinco minutinhos Então agora eu vou desligar o fogo E vou mostrar para vocês Vou botar aqui E aqui O molho Que o açúcar E o sal estão completamente dissolvidos Bom, agora eu vou escorrer o gengibre E colocar o molho por cima Dentro do potinho Agora que eu escorri O gengibre Eu vou pegar um pote de vidro E vou colocar o gengibre aqui dentro Agora eu vou pegar aquele molhinho Que eu dissolvi o açúcar e o sal E vou colocar por cima Vou apertar um pouquinho Que é para que todos os pedacinhos de gengibre Fiquem Completamente dentro do molho E vou esperar esfriar Quando esfriar eu vou tampar E vou levar na geladeira Por aproximadamente dois dias Para que ele pegue o sabor E vou levar na geladeira E vou levar na geladeira E vou levar na geladeira E vou levar na geladeira